Eu pego mais da defensoria, esse é meu único clínico particular, esse é o único, que veio de lá mesmo, né? Mas eu nem podia pegar, você fala, depois de dois anos, mas eu não tinha dinheiro. Aí ele trouxe uma coisa, eu não ia pegar, eu peguei, depois se der alguma coisa eu vou falar assim, vou ligar ele, ah, eu despejo, né? A defensoria, é legal que a gente aprende muito, vale a pena, né? Vale a pena, depois de um certo tempo aí já não vale mais, mas vale a pena. E o que a doutora tem que fazer? O convênio com a UB é para atuar naquele caso, então se o cliente quer usar o serviço da doutora, a doutora pode cobrar, e tem que cobrar. Porque a doutora não é obrigada a fazer todas as ações pela defensoria pública, né? Se ele quer fazer mais uma ação, mais uma defesa, ele equivara a defensoria pública e solicite de novo o serviço, né? É isso que muitas vezes o cliente da defensoria pública precisa entender, né? É, ele não entende não, ele não entende muito. É, porque acha que a doutora tem que fazer tudo, né? Ah, a defensoria pública está te pagando, você tem que fazer tudo aí. Não é assim, né? Não entende muito. E aí, amigo, agora, quando o transitor de crédito, ó, acabou a minha parte aqui, agora você vai lá, se precisar, você vai lá, pede de novo, que isso vai entrar com outro advogado. Porque senão você continua e descontinua, sabe? E outra coisa, daqui a pouco a doutora pegou um caso na defensoria pública, cinco anos atrás, o cliente está ligando ainda. Não é verdade. O senhor humano está faltando respeito, né? Em todas as áreas, todas as profissões, o bom senso não prevalece mais, né? E a defensoria também, ó, às vezes ela manda, manda, mandou, eu tenho um uso capião, mas isso daí já é com um contrato de compra e venda, né? Tem um lá, está parado, demora para caramba. E tem um outro que a senhora está ligando pela entrada dentro do terreno dela. Aí mandaram para mim, aí mandaram para mim o dela, mandaram também, que ela briga com, mandaram, é criminal, eu já falei, não, filho, pode ir lá, falar que não, eu só estou com uma ação da senhora só. Não, porque eu falei que não posso falar, ah, problema da senhora, se ela não tem problema de saúde, já é um problema meu, já tem uma ação da senhora. E a advocacia, doutora, a gente tem que se proteger, senão a gente fica doente, porque as pessoas acham que, ah, advogado é que ficar dando opinião, não é assim, né? É um trabalho sério, caro, vai comprar um livro, um Wademeck, fazer um curso, né? Roupa, manter a obepaga, não é? Computador. Esse livro, eu comprei esse daqui porque eu não conhecia, e foi difícil achar esse, esse daqui foi difícil, parece que só tinha dois livros lá na UAB de São Paulo. Eu falei, não, eu estou procurando, tinha algo, falei, não, eu estou procurando do Júlio César. Aí, por aí, procurou, achou, só tinha dois, tinha esse, mais um só. Que legal. Só. Que legal, esse livro, esse livro que a doutora tem, eu fiz com muito carinho, ele é bem bacana, ele é bem interessante. Ele é bom. Se eu tivesse mais livros, eu tenho que fazer esse negócio quando chegar, de segunda instância, eu vou lá, porque aí eu não encontrei. Quer ver um livro que a doutora vai gostar? Que é esse aqui, ó. Esse livro, eu escrevi há cinco anos atrás. Ele está na, acho que essa edição é a segunda, mas é muito legal. Então, a doutora assumiu um divórcio, vem aqui, ó, divórcio. Aí explica como atender o cliente, quais são as custas, como fazer o pedido, quais são as perguntas, erros que podemos cometer. Aí vem os modelos de peças. Então, todas as ações cíveis tem aqui, é muito legal. Ó. Vou comprar a prática da edificação. Não sabia que você estava nesse? É. Você pensei que era só mais de uso, cabeão, inclusive, filiado. O livro mais incrível do Brasil, Direito Militar, é o meu, né, Direito Militar de Azeio. E o de uso, cabeão, é esse aí. Mas esse aqui também faz muito sucesso, viu? É, vou comprar, sim, professor. É, porque a gente começa, a gente fica perdido. Fica. Aí eu passei, eu gosto de criminal. Mas depois o que veio pra você não é criminal, né? É. A maioria das vezes, eu pego mais da defensoria, a área da PEM. Não entro no negócio de júria, não entro. Porque eu não sei ainda, júria, né? Júria não tem...